Já estão abertas as inscrições para o workshop Marting Digital 360 em Aveiro. Esta é uma formação completa, diversificada, integrada nas 18 áreas do Marting Digital. Está alinhado com o livro Marting Digital 360, que vai receber de oferta na inscrição deste workshop. Inscreva-se já no link disponível no vídeo. Inscreva-se.